Dona Maria Lúcia, né? Puxa a máscara um pouquinho aí, Dona Maria. Pra lá. É, pra lá. Vem cá, mulher. A senhora mora onde? Eu moro lá nas sete casas. Poxa, mas fica longe daqui pra lá. É, mas eu guardo a reciclagem, eu corto a reciclagem, eu boto aí no pontilhão, na faim de junho. Na faim de junho. É. A senhora tá fazendo o que mesmo? Eu tô cortando o reciclagem. Deixa eu mostrar aqui o pessoal aqui, ó. Olha, rapaz. Um bocado de coisa aqui, né, senhora? É, ferro. Ferro, plástico. É. Madeira também. É, é tudo. É tudo. De cada material. A senhora já vem daquele lixo ali, né? É. A senhora pegou o que ali? Ali eu peguei só essa talba ali. Só essa talba. De reciclagem só aqui, é. Só achou. Quer dizer, tem mais reciclagem que não pega, né? É uma luta, né? Não é fácil, não, né? Não é fácil, não. E pra acabar com o pecado agora é conta de luz, conta de água, tudo. Tudo, vem tudo caro, meus irmãos. E busão. Aí arromba com tudo. Aí arrasca com tudo, né, senhora? É, arromba mesmo. É. Vem cá, a senhora tem quantos filhos? Eu tenho uns, tem cinco, tem agora cada quatro em suas casas, né? Quantos? Cinco. Cinco filhos, tudo casado, tudo grande ambiente. É, tá tudo casado, agora tem nem muito dinheiro. A senhora tem quantos anos? Eu tô com 60. 60 anos. E vem a casa, a senhora saiu de casa a que hora pra fazer isso? Ou se eu saí, já tem um pedaço bom pra sair. Almoçou pra sair? E almocei. Já, né? É. Aí esses materiais que eu deixo aonde? Vai carregando? Eu deixo, eu vou carregando e vou juntando lá no barracão onde eu trabalho. Ah. E aí vai vendendo. E dá quantos? A senhora consegue quanto por dia? Eu não sei não, porque esses materiais, eles são tudo baratinhos. Aí nós trabalha pra não ficar parado. Só pra não ficar parado? É. E vai reciclando, vai até limpando também a tua, né? É, vai separando, que agora a gente tem que separar. Cada material desse aqui tem que ser tudo separado. Essa garrafinha de plástico também vende, essa aqui? Vende. É mesmo? Vende é tudo. Vende tudo. Faz uma recicla, né? É. Como é que é o nome do seu velhinho? Eu não tenho um marido, não. Meu marido é falecido. Falecido já, há tempo já, né? É. A senhora é uma guerreira, a gente vê assim, olha pra mim aqui, olha. Não, graças a Deus. A senhora é uma guerreira, mulher trabalhadora. Ah, eu sou guerreira até morrer. É, né? Não vai parar de trabalhar, não? Não, só paro quando Deus dizia assim, olha, chegou, chegou de trabalhar. Olha, senhora mulher, por quê? Olha, eu vou lhe dizer a verdade. Eu sou aposentada, sabe? Mas essa aposentadoria, a minha já vem, já vem descontada. Já vem descontada, que eu fiz empréstimo. Aí eu recebo, não recebo o salário todo. Aí eu tenho que comprar, só tem um empréstimo pra comprar o quê? É a minha casa, vai ajeitar a minha casa. Ajeitar a casa. É. E tá pagando. Tô pagando. Tem quanto tempo que tá pagando? Já tem um bando de tempo já. É mesmo, rapaz? Que situação, né? Mas sabe por quê? É porque quando vai quase terminando, eu faço outro aí, aí é por isso que não paga nunca. Aí não paga nunca. Aí só tá recebendo quantas? Eu recebi, até o mês passado eu recebi 770, mas disse que já aumentaram mais 100 reais, né? Vixe, tá diminuindo o valor, né? É. Ah, pois é. A senhora mora em que bairro mesmo? Lá no... Lá no... Pontilhão de Canavieira. Pontilhão, na Sete Casas, por ali? Na Sete Casas. Sete Casas. A casa é da senhora mesmo? É. Na estrada que entra lá pra Maia. A senhora tá se constando é o quê? Não, é porque eu... É o calor. É o calor. Tá bom então, vai lá. Tá. Vai, guerreira. Tá. Vai, mulher trabalhadeira, retada aí. Eu vou com Deus, viu? A senhora também, vai com Deus. Tá vendo, pessoal? A gente... Ah, eu tenho que trabalhar, meu. Tem que trabalhar, né? Sim. Pra ajudar os netos também, né? Eu tenho que ajudar os netos também, né? É um bocado de netos, né, meu? Aí eu tenho que trabalhar pra me ajudar. Muito bem. Ajudar os netinhos também. Ajudar os netinhos também, tá aí, ó. Trabalhando, pessoal. Eu sou o repórter, fala sério, que eu sei que tá aí acompanhando. Nesse momento. Aqui é o bairro da Copa Bina 4, né? Tá aqui. Registrando. Ali tem um monte de lixo, né? Onde ela reciclou algum material. Tem colchão, tem sofá, tem um bocado de coisa ali. Olha, pra lá. Como é que tá ali, ó. Retorna aí nos estúdios. Vamos lá.